O nome dele é pomposo, Kepler Laverand, nomes de cientistas, de físicos e ele sabe abusar às vezes até do físico, merece respeito por tudo que já conquistou, é o brasileiro Português, o Pepe, o Pepe nem sempre legal Mauro, o cara é um xerifão, sabe o que é xerifão? Aquele que sabe acertar a fuziga direitinho Meteu um pico nero no olho James Rodrigues Thiago Silva bateu pra frente Foda com o Ibrahimovic Robic Oscar Asperino Beleza! Maduidi Ibrahimovic Tá vendo? E agora tá marcado aí um tiro livre direto pra ele James Rodrigues Cristiano Ronaldo Reventou a bolinha e a fio lá na direita Cosseguei, gostei dessa bola enfiada por baixo Não vai perder essa chance não Quando ela lá na arquivacada quase acertou, se morreu, opa, opa, por enquanto acertou fominha, hein, só pra ser criança mesmo. Marco Verratti prontinho pra mandar pra área logo de cara o escanteio. Jogou pra onde o nariz tá apontando e acabou arrumando a cozinha. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali, aliás nem ele, só sei que deu tudo errado. Engolaça! Você tá tentando aí? Tá tentando achar um buraco por aí, é? Di Maria! Ninguém desceu no placar, 0 a 0. Pão de Via! Ninguém... Oh! Ninguém tirou a bola dele, leva pra casa! Pô, 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 pra parar, Tiará! Tá dentro do banheiro agora! Pepe! Tony Cross! James Rodriguez! Olha só o lançamento do menino! Pelo amor dos meus filhinhos! Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Tomando o seu banhozinho, hein? Opa! 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 Quem vai pegar essa criança aí? Opa! Oh! Mãe do céu! Desceu um sarrafo! Olha que arrecadaça! Cristiano Ronaldo! Agora é como, Lucas! Jogou sério, hein? Bonito, Mariano! Bonito! Joga pelo alto agora! Foi dali mesmo! Ficar pra zona do Agrião! Meu! Tem espaço pra atacar! Olha aí a sorte que levou o goleirão! Paris-Saint-Germain! Tá de brincadeira, né? Agora é hora de perder o bico nele e jogar lá pra frente! Vamo! Paris-Saint-Germain! Que maravilha! Ninguém tava pensando no intervalo! Marcaram um golo finzinho no período! Jogou uma pancada naquele jeito ali! Arrepiou o minuto todo! Arrebentou a corda da viola! E acabou ganhando o tiro livre! Cavani! Passou maravilha pelo alto! Jameis Rodrigues! Vandevia! Fez o passe por entre os zagueiros! Maravilha de lançamento! Vai balão! Bola tempo para mais nada! Terminada a primeira etapa do jogo! Não é fácil jogar assim, com essa qualidade! Difícil é manter esse pico pro segundo tempo! Tá um a zero até aqui! O segundo tempo tá prometendo! Paris-Saint-Germain! Vai ganhando pelo placar magro! Maravilha! Um a zero! Que isso, Mané! Que visão de jogo, hein? Maravilha! Maravilha de bola pra ele! É! Foi! 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 Nele! É! É! A rapaziada tá doidinha pra fechar o caixão logo, logo! É! É! Outra lição de contra-golpe! Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol! Arrepiou! Arrepiou todo em cima dele e acabou fazendo essa pauta! Cristiano Ronaldo! É isso, bonitão! Tomou a bola na categoria! Paris-Saint-Germain! A bola tá queimando no pé dos caras, mano! Marcelo! Tá certo! Tá certo! Pelo chão dificulta a defesa, hein? Foi! 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 Foi por meio do pagode! Olha ali! Mandaram pro meio da cozinha, mas não tinha ninguém pra poder aproveitar! Danilo? Já pensou? Veja só! Se o cidadão furia essa bola! e aí e aí e aí e olha a chance ele pode marcar o olho no lance é o matrinho e aí 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 aí é uma boa bola e aí e aí e aí olha só de davidani como pagode para isso hoje Alarga hoje, hein, você sabe? E olha, eu vou ficar ligada, porque senão atrasa, mas aí uma hora. Fez o passe por entre os zagueiros. De Maria. Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba! Tony Cross. Entordou a melhora do cara, olha lá. A equipe entrega a lateral. Bateram o lateral de presente do cidadão. Opa! Chega a polícia. Bala, solta, frito, fundo do gol. E molhada! Opa, com três gols na frente, já dá pra beijar a viúva. Na furtilha, gostei. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza pra finalizar desse jeito. Tá no placar, 3 a 0. É isso, Bonicão. Tomou a bola na categoria. Fazilda, ele chegou de carrinho de cidadão. De categoria. É, não espanou o toque da defesa, não. Gostei, gostei. Afastou o perigo do jeito que deu. Ibrahimovic. Ibrahimovic. É isso, Bonicão. Tomou, Ibrahimovic. Marcou um golaço. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? Quem decide os jogos são os jogadores lá dentro. Eles que perdem, empatam e ganham. Mas, às vezes, os treinadores também não colaboram. Demorou muito pra mexer. Agora, né? Agora são eles que vão ter que arrumar a grapadura aí. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein, muchachos? Tá difícil. É tiro livre de Edo. Cristiano Ronaldo. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Cavani. Que cabeça! Foi, 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 foi ele! É... A cruzinha bem que tentou arrumar, mas chegou na hora. O cara sabe tudo, hein? Ele é um problema pra qualquer defesa e uma solução pra todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco pra fazer um belo lance. Esse terceiro gol foi feito com o Espírito. Fim do jogo. Essa vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação dos atacantes.